Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica ICIA, eu sou o Alex Lima, o seu instrutor de treinamento. Hoje, sexta-feira da eletrônica, estamos aqui para apresentar o nosso projeto dos 50 circuitos para iniciantes e hoje, finalmente, chegamos ao 50º circuito, ao circuito de número 50, fechando esse projeto dos 50 circuitos para iniciantes. Legal, gente? Inclusive, lá na área de membro, a nossa revista já está atualizada com todos os 50 circuitos. Legal, você que é aluno, que tem acesso à área de membro, pode ir lá, está baixando a atual versão, né? Porque a revista, ela teve, foram sofrendo várias versões, porque cada sexta-feira eu ia colocando lá os circuitos e já está lá com todos os 50 circuitos. Certamente, eu devo ir com o passar do tempo melhorando essa revista, colocando informações novas, aperfeiçoando. E foi um projeto que deu muito certo. Os nossos alunos aí puderam, ao longo dessas 50 sexta-feiras, vir estudando, treinando, praticando e aperfeiçoando aí nos seus primeiros passos na eletrônica. E lógico, esse projeto vai ficar disponível lá para os alunos. Quem for chegando, já vai pegar o projeto todo pronto. Isso é algo que deu muito certo. É um conteúdo sensacional, beleza? Você que não é aluno do curso, você também pode participar aqui no YouTube, lógico. Eu sempre coloco o diagrama esquemático aqui no quadro. Basta que você simplesmente dê um pause aí, dá um pause no vídeo. E você pode também copiar esse circuito de hoje aqui, que nós vamos montar, estudar e testá-lo ali na bancada. Trata-se de um sorteio numérico eletrônico. É exatamente, é muito interessante esse circuito. Ele é um sorteador numérico de um dígito, de zero a nove. Nós vamos usar aqui o multivibrador estável. O time é 555. Vamos usar este drive de display de sete segmentos, o 4026. E vamos usar um display de sete segmentos, como vocês estão vendo aqui. Como funciona esse circuito? É simples. O circuito possui duas chaves de pressão, S1 e S2. Mas, ao pressionar, eu simplesmente aciono o nosso clock, que vai aqui na saída mandar, então, os seus pulsos. Comunicando-se com o pino 1 do 4026, que é um driver, como eu já disse, para display de sete segmentos, que está configurado como um contador de um dígito. Ele faz a contagem de zero a nove. E, ao pressionar, ele aciona aqui a nossa malha RC, que vai fazer o nosso timer funcionar, que vai mandar os pulsos lógicos aqui para o 4026, que vai iniciar, então, uma contagem. E, ao pressionar o S2, eu simplesmente vou parar essa contagem e ele, aleatoriamente, vai escolher aqui a formação de um número de zero a nove. Legal? E o interessante é que você tem que ajustar essa frequência aqui, através de um trimpot ou um potenciômetro, nessa malha RC, aonde você vai fazer com que a contagem de zero a nove seja numa velocidade, numa frequência elevada, para que você não venha a olho nu fotografar o número. Na hora que você pressionar o S2, você não consiga acertar visualmente o número, tá? Então, você vai ajustar uma frequência, ele vai começar a fazer a contagem aqui de zero a nove, numa frequência elevada, aonde você não conseguirá enxergar a contagem. E, quando você apertar o S2, ele para a contagem e, em forma de sorteio, ele vai escolher, então, o número. É um joguinho muito bacana, uma sugestão que eu deixo é você juntar dez parceiros, cada um tirar dez reais do bolso, olha aí a sugestão, e cada um dos dez vai escolher de zero a nove. Legal? E vai dar início, apertou S2, o número que for sorteado, a pessoa vai botar sem prata no bolso, só é legal se for dessa forma, né? Não é verdade? No entanto, é o último circuito, mais um circuito. Não sei se vocês repararam aí, se vocês olharem a revista, ou aqui mesmo, a playlist, você vai ver que começamos com circuitos muito simples, como acender um LED, e hoje temos um circuito um pouquinho mais complexo, que é justamente para que o aluno venha gradativamente aprendendo passo a passo, e crescendo e desenvolvendo. O método que eu utilizo no nosso curso, ele é um método que funciona muito bem, aonde cada informação complementa a outra. Uma fase do curso vai complementar a outra fase, fazendo com que você consiga dominar e pegar. Porque se você não aprender dessa forma, se você não iniciar dessa forma, simplesmente você não consegue entender a eletrônica, passa a se tornar muito difícil, porque são muitas informações. Mas na ordem, você aprender uma informação que vai justamente completar a informação seguinte, então você vai aprendendo, vai subindo degrau por degrau, fazendo com que o aprendizado torne-se muito fácil. Os nossos alunos são alunos que a maioria não conheciam muita coisa de eletrônica, passam a conhecer e vão evoluindo. Muitos aí já estão com bancada dentro de casa, outros já iniciou profissionalmente. Bem interessante. Se você não é aluno, vou deixar aqui no cantinho o link para você estar se matriculando e vindo fazer parte de um curso que cada dia que passa fica melhor, beleza? Então olha, isso que nós falamos aqui já está na bancada ali funcionando. Vamos lá, vamos ver esse sorteio numérico funcionando. Beleza, então pessoal, está aí o circuito todo montado. Esse último circuito aí, ele é um pouquinho maior, né? Tem mais ligações por causa do display, que é esse aqui. Vamos dar uma visão panorâmica lá no circuito. Como vocês estão vendo, aqui está o display de sete segmentos. Sete segmentos porque eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Legal, e cada segmento eu tenho um cabo para ser ligado no 4026, que está aqui atrás. E aqui o nosso timer, né? Nosso gerador de pulso 555, fazendo com que o circuito todo esteja... Aqui está o botão que estarta e aqui está o botão que para e sorteia o número. Então, tudo ok. Deixa eu ajustar a nossa imagem. Vou ligar a fonte, estou usando com 6 volts. O circuito funciona de 6 a 9. Ele já inicia sorteando, tá? Aqui é onde eu reseto. E ele começa a contagem. Aí, ok. Vamos lá, vamos chegar um pouquinho mais perto para a gente poder ver ele bem ali. Está sorteando nesse momento. E eu vou apertar aqui o stop, que é esse daqui. Ele vai escolher o número. Ele escolheu o número 0. Legal? Vou apertar aqui. Ele reiniciou. Novamente. Número 1. Zerei. Ele vai começar a contagem. Olha, não sei se vocês estão vendo. Não tem como você fotografar, porque eu ajustei aqui, tá? Nesse potenciômetro, na verdade. Então, nós não conseguimos ver. Deixa eu apagar a luz para ter uma visão melhor. Então, nós não conseguimos ver aqui que número está. Então, eu vou apertar aqui para ele pausar. E ele sorteou o número 9. Eu zerei. Ele vai começar novamente. Ele vai escolher outro número. Número 6. Reiniciei novamente. Eu vou escolher outro número. E aí, o número 4. Se eu não reiniciar, ele reinicia sozinho. Pronto. Já começou novamente. Esse capacitor aqui, eu posso modificar para justamente aumentar o tempo. Olha. Número 5. Sorteio deu. Ele está descarregando o capacitor. E aí, ele inicia sozinho, tá? Deu o número 0 novamente. Eu posso vir aqui e resetar. E ele começa novamente. Então, o número 1. Eu posso zerar. E ele reinicia a contagem lá. Se eu colocar aqui, olha. Se eu diminuir aqui. Vai chegar uma hora que nós vamos conseguir enxergar. Ele fazendo a contagem. Olha. Tá vendo? E isso não é legal porque eu simplesmente venho aqui e travo. Então, eu tenho que colocar ele em uma frequência. Que eu não consiga. Fotografar. E aí, eu não consigo ver que número. Eu não consigo escolher um número para parar. Certo? Esse é o segredo. Para que o jogo seja justo. Legal? Ó. Número 7. Resetei. Ele vai começar a contagem. Começou a contar. E... 9. Vamos lá. De novo. Vamos postar aí. 50 reais. Eu vou escolher o número. Vamos lá. O número 4. Vamos ver se eu teria sorte. Se fosse uma brincadeira valendo grana. Número 1. Perderia meus 50 reais. Legal, gente? É muito interessante. É ótimo para praticar. Você que é aluno. Eu sempre digo. Se você não praticar, não botar a mão, vir aqui configurar, você pegar o esquema. Aí, legal? Você pegar o esquema aí no seu caderninho, na sua apostila e vir aqui na protoboard. Você não vai aprender a leitura de esquemático. Tá? Se você não pegar a plaquinha universal com ferrinho de solda, você também não vai conseguir. Legal, gente? Olha, sexta-feira da eletrônica, nós vamos continuar. Legal? Nós vamos continuar fazendo aí nossos trabalhos, fazendo análise de circuito. Mas eu já estou com outro projeto também para sexta-feira, que vai ser também uma revista, que vai ser uma revista muito legal, onde você vai ter uma prática. Nós praticamos muito, né? A montagem dele na protoboard, leitura de esquema, estudamos o esquema no quadro. Esse outro projeto também vai ser 50. Nós vamos levar 50 sexta-feiras, mas nós vamos praticar solda. Então, vai ser algo mais prático, em parceria com uma loja, que eu estou negociando com essa loja para eles mandarem o material. Então, vai ser uma coisa muito legal que está vindo pela frente. Enquanto nós não fecharmos essa parceria e dar início a esse novo projeto, nós vamos escolher circuitos aí para estudar sexta-feira. Bom, gente, olha, até semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado aí para você que tem acompanhado aí.